Olá, o meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre um elemento que é muito importante na vida em sociedade. Que é nada mais nada menos do que a sorte. Muitas pessoas me perguntam, Luís, de que forma é que nós podemos compreender a sorte? Afinal, o que é sorte, dentro da lei da atração, como é que nós podemos descrever a sorte, ou seja, aqueles momentos em que parece que tudo acontece de forma correta, sem a nossa interação? De que forma é que nós podemos descrevê-la e porquê é que umas pessoas têm essa sorte e outras não têm? Em primeiro lugar, nós temos que nos focar exatamente no que é que significa sorte para a sociedade. Sorte significa nada mais nada menos do que todos os acontecimentos ou circunstâncias que nós não conseguimos de forma racional explicar. Ou seja, quando alguma coisa acontece na vida de uma pessoa e que não haja uma interação direta dessa mesma pessoa para que aquilo aconteça. Ou seja, nós chamamos um elemento, vamos dizer assim, extraordinário. Ou seja, um elemento de sorte. E de facto, existem muitas pessoas que têm sorte e outras pessoas que não são tão afortunadas, ou seja, não têm tanta sorte. Mas a sorte nada mais nada menos é do que realmente essa parte que nós não conseguimos compreender. Nós podemos, inclusive, dentro da lei da atração, e nós fazendo a conexão, independentemente da sua crença religiosa, fazendo a conexão com o divino, com Deus, com o universo, Buda, independentemente da sua fé, nós podemos dizer que os momentos de sorte ou a sorte na vida do ser humano nada mais é do que um empurrãozinho ou uma ajuda que vem de cima. Ou seja, que vem da consciência divina ou consciência superior. Consciência superior, para muitos, é uma entidade, um Deus. Para outras pessoas tem a ver com a consciência do próprio universo. Portanto, o ADN de tudo aquilo que acontece à nossa volta. E vamos dizer que os elementos de sorte nada mais são do que realmente elementos que vêm de cima diretamente, ou que vêm dessa tal consciência global e que nós não podemos explicar. E agora vocês perguntam, ok, Luís, se os elementos de sorte são uma ajuda divina, vamos dizer desta maneira, porquê que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm essa sorte? Será que umas merecem e outras não merecem? É óbvio que não, não é? E agora vamos passar à parte mais técnica e ao mesmo tempo também mais prática, que faz a correlação entre essa sorte, essa tal sorte que todos nós falamos, e a lei da atração. O que é sorte dentro de um processo de atração? Sorte nada mais é do que um passo a passo ou um caminho para a materialização. Ou seja, aqueles momentos ou circunstâncias ou pessoas que aparecem na nossa vida, que os outros dizem que foi por sorte, que nós somos pessoas com sorte, nada mais são do que caminhos que se vão abrindo naturalmente na nossa vida até à materialização daquilo que é o nosso desejo. E como é que nós conseguimos, aliás, fazer isso? Como é que nós conseguimos receber esses estímulos, receber esses caminhos, ou seja, diminuir completamente a resistência daquilo que é o processo de materialização, através do alinhamento. Alinhamento é aquilo que se chama a sintonia que cada um de nós tem, e que está de acordo com aquilo que são as leis naturais. Nós podemos dizer que as pessoas que são bafejadas pela sorte, ganham concursos, que têm imensas coisas que acontecem na vida delas, que parece que não têm influência nenhuma da sua parte, ou seja, que elas não fizeram nada para isso. São pessoas que estão alinhadas com tudo aquilo que está à sua volta. E há vários tipos de alinhamento. Existe o primeiro alinhamento, que é o alinhamento com aquilo que nós desejamos. Ou seja, nós temos um objetivo específico para a nossa vida, nós sabemos o que queremos para a nossa vida, seja um objeto, seja um elemento, seja dinheiro, seja um estilo de vida, seja uma pessoa, seja uma viagem, não importa. Nós estamos alinhados com esse desejo, ou seja, alinhados com a sensação de merecimento, que eu vou falar no futuro sobre essa questão de merecimento. Nós estamos alinhados com essa materialização. E ao estarmos alinhados com essa materialização, nós deixamos que a vida flua. Então, nós estamos expectantes, ou seja, nós estamos à espera que aquilo aconteça na nossa vida. E quando existe expectativa, a tal consciência divina envia esses tais sinais que as outras pessoas dizem que são coisas de sorte, ou momentos de sorte. Depois existe também um alinhamento com aquilo que é o fluxo do universo. Eu já falei disto no canal, e pode consultar esse vídeo, o fluxo do universo. O fluxo do universo é o fluxo que faz com que tudo na vida prospere. Tudo na vida cresça, floresta. E como é que nós conseguimos estar em sintonia, ou estar em harmonia com este fluxo do universo? Nós respeitando os outros seres humanos, nós permitindo ajudar outra pessoa na vida dela com alguma coisa que nós temos como faculdade inata, ou como competência, e podermos ajudar essas pessoas a crescer na sua vida individual, nós podermos ver o mundo de uma forma holística, onde tudo está correlacionado. Eu já falei disto variedíssimas vezes, e se já leu o livro Sem Limites também, certamente já compreendeu esse conceito da vida holística, onde todos nós estamos conectados numa rede, todos os seres humanos, estar alinhado precisamente nessa rede, ou seja, deixar que os outros cresçam enquanto nós também crescemos, e perceber que quanto mais nós ajudamos os outros, mais nos estamos a ajudar a nós mesmos, também é estar em sintonia, também é estar em harmonia com esse fluxo. E depois finalmente existe aquele fluxo que é um fluxo de bem-estar interno, ou seja, eu consigo estar em harmonia comigo mesmo. Eu consigo trabalhar a minha autoestima, eu sou uma pessoa que consigo estar motivado para viver a vida, para viver intensamente, para aproveitar todos os momentos da vida, consigo ver valor em todas as coisas que acontecem à minha volta, num pequeno gesto, num pequeno momento eu consigo sentir-me uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, uma pessoa rica, não é? Aí eu também estou em sintonia. Então, aquilo que comumente nós chamamos de sorte, nada mais é do que um alinhamento com essas várias vertentes, o nosso desejo, com aquilo que é o fluxo do universo e com nós mesmos. As pessoas normalmente que são abençoadas, ou que são bafejadas pela sorte, são pessoas que estão em um ou mais pilares da sua vida, estão em harmonia completa. Elas estão em sintonia perfeita, a deixar que a vida aconteça delas e para elas. Ou seja, a vida parte de dentro para fora e de fora para dentro, não é? Nós somos parte do todo e o todo faz parte de nós. Mais uma vez, aquele conceito holístico, onde tudo está correlacionado. Então você pergunta, Luís, então é possível, de facto, eu tornar-me uma pessoa de sorte? Eu até hoje nunca tive sorte, mas é possível eu hoje começar a ser uma pessoa de sorte? Claro que é. E basta você estar nesse alinhamento, basta você estar nessa harmonia, basta você estar realmente em paz com tudo aquilo que é você e aquilo que acontece à sua volta. E obviamente também a projeção para o seu futuro. Deixar a ansiedade de lado, ter a certeza e uma fé inabalável. A fé é muito importante neste processo também de sorte. Eu vou dar um exemplo. Você sabe aquelas pessoas que todos os dias, que têm uma reunião, um compromisso, pessoas que viajam constantemente ou que se deslocam pela cidade constantemente, e que em todos os locais que elas tenham compromisso, elas chegam e encontram um lugar onde estacionar o seu carro. Já aconteceu isso. Certamente há pessoas que a gente diz, eu não entendo como é que aquela pessoa, sempre que ela se desloca para qualquer lado, ela arranja um estacionamento. E eu passo horas à volta do local onde eu preciso de estar, à procura de um lugar e não consigo encontrar. O que é que difere essas pessoas daquelas que não conseguem encontrar o lugar? Essas pessoas têm dentro delas a certeza absoluta de que vai existir um lugar. Elas nem estão preocupadas com isso. Porque se a pessoa começar a pensar, será que eu vou encontrar um lugar? A pessoa já está imediatamente a abrir o caminho para a não manifestação. Ou seja, para ela ter aquilo que ela não quer, que é não arranjar o lugar. Mas aquelas pessoas que conseguem frequentemente arranjar o lugar, por exemplo, a Maria José, minha mulher, é uma pessoa dessas, em qualquer lado que ela chega, ela encontra lugar e só não encontra a porta, literalmente, ela só não estaciona dentro dos locais porque não pode, existe sempre essa conexão. Ou seja, alguém que vai sair, vai estar conectado de uma maneira que nós não conseguimos explicar através dessa consciência global ou consciência divina, vai estar conectado com ela. Então, uma pessoa que vai a sair, vai ser enviada uma mensagem, ok, eu estou a sair, ela vai receber, porque ela está expectante ou está na expectativa disso acontecer, e no momento em que essa pessoa sair, ela vai estar em atenção, ela vai receber um estímulo, a tal sorte, não é? Da tal consciência divina, de Deus, do Universo, ela vai receber esse estímulo e vai olhar para aquele local onde alguém está a sair naquele momento. Então é isso que acontece. Se nós estivermos devidamente alinhados, se nós estivermos em harmonia, se nós estivermos em paz, com aquilo que desejamos, com o mundo à nossa volta e com nós mesmos, nós conseguimos atrair até nós momentos de sorte. A mesma coisa que aquelas pessoas que ganham frequentemente em concursos. Elas não fazem de propósito, elas não jogam para ganhar. Elas apenas estão na sua vida, por exemplo, e ganham um cupom no supermercado e recebem a notícia que ganharam um carro ou que ganharam um val de compras. E acontece isso frequentemente com essas pessoas. E essas pessoas estão exatamente na mesma coisa. Essas pessoas estão em harmonia com aquilo que são elas mesmas, com aquilo que é o mundo à sua volta e com aquilo que é o que elas desejam. A vida que elas projetaram e que querem viver. E todos os dias elas caminham nesse sentido. Então, esses momentos de sorte, esses prémios, esses concursos e tudo isso, que de alguma forma materializam parte daquilo que é o seu desejo, nada mais são do que caminhos ou passos que vão levá-la mais rapidamente até onde ela deseja. Então, meu amigo, minha amiga, se você deseja ser uma pessoa de sorte, você pode construir essa sorte através do alinhamento. Através do alinhamento com aquilo que é o universo, portanto, aquilo que é a energia divina e tudo aquilo que envolve, portanto, de uma maneira holística, você, os outros e aquilo que é o seu futuro projetado, aquilo que você deseja viver, você consegue começar a ter momentos de sorte. E mesmo pessoas, eu já tive esta experiência com alguns clientes, pessoas que tinham, vamos dizer assim, entre aspas, azar na vida, parecia que tudo aquilo que elas faziam nada dava certo. De repente, e quando começaram a estar alinhadas e a confiar nelas mesmas, a confiar no mundo que as envolve, a confiar também naquilo que elas desejam manifestar no futuro, elas começaram a ser bafrejadas pela sorte. Então, a sorte não é exclusiva para algumas pessoas. A sorte está à disposição de todos nós. Nós temos é que estar devidamente alinhados com aquilo que é o fluxo de energia à nossa volta, seja com o universo, seja com nós mesmos, seja com as pessoas que estão à nossa volta. Então, nessas três vertentes, é muito importante nós estarmos devidamente alinhados. E a partir daí, esses momentos de sorte acontecem como o tal empurrãozinho que vem de cima, que vem de Deus ou que vem do universo, para nos ajudar a rapidamente nós conseguirmos chegar onde nós queremos. Isso acontece frequentemente na minha vida. Muitas coisas que eu quero e que eu não tenho mínima noção de como é que isso vai ser possível, eu sei apenas que quero, tenho uma certeza inabalável que aquilo é possível e que quero, e todos os dias vivo como se aquilo já fosse uma realidade. E depois aparecem pessoas na minha vida, acontecem coisas que eu não estou minimamente à espera e que me levam e que me empurram rapidamente para esse destino, ou seja, para aquilo que eu desejo viver e que já estou a sentir que já é uma coisa real. Então acontece muito isso. Então eu convido, em primeiro lugar, se desejar fazer o alinhamento com você mesmo e caso tenha algum tipo de âncora emocional, algum acontecimento nocivo do passado que realmente esteja a travar de você avançar, você sentir que alguma coisa não está bem consigo mesmo, eu recomendo que leia o livro Ser Feliz é Possível para começar esse caminho de transformação. Esse deve ser o ponto de partida, não é? E depois, para ter o alinhamento com tudo aquilo que acontece à sua volta e com o universo e com aquilo que é a realidade que você deseja, o livro Sem Limites. Mesmo que você tenha feito o desafio dos 30 dias, agora você pode ler o livro Sem Limites de uma maneira diferente. Ou seja, não é o mudar a ferramenta, é utilizá-la de uma maneira diferente. Para todas as pessoas que já terminaram o desafio, e agradeço pelos vossos testemunhos que me mandaram, seja por e-mail, seja no próprio livro do desafio, eu percebi que muitas pessoas entraram nessa harmonia e que disseram que realmente, de repente, foram bafejadas pela sorte. Tudo começou a acontecer na sua vida. Precisamente porque elas começaram a estar alinhadas com estes três pilares. Com aquilo que são elas mesmas, com aquilo que é o mundo à sua volta e com aquilo que é a realidade desejada, ou seja, projetada para o universo ou para Deus. E a partir do momento em que elas conseguem entrar nessa harmonia e diminuem a resistência, as coisas começam a acontecer e então elas começam a ser consideradas pessoas de sorte. Então, ser uma pessoa de sorte, ou ser uma pessoa sortuda, como dizemos em Portugal, cabe-lhe assim. É só você estar em harmonia, estar em sintonia, não haver resistência. E passo a passo, não é uma coisa fácil, não é um processo fácil, passo a passo, você vai começar a perceber que acontece uma coisa boa, depois acontece outra, e você começa a ficar, entre aspas, viciado na sorte. E viciado na sorte no bom sentido. Ou seja, você sabe que quanto mais alinhado você está, mais empurrões dessa consciência divina você vai receber. Ou seja, mais caminhos vão abrir à sua frente. E você começa a poder colher os frutos, finalmente, daquilo que você está a projetar para o universo. E agora eu pergunto, você alguma vez tenha visto a sorte como um alinhamento com aquilo que são as energias de cima, de baixo e dentro? Alguma vez tenha pensado nisso? Experimente estar com este alinhamento, experimente trabalhar o seu autoconhecimento, experimente trabalhar todo o processo de lei da atração e depois partilhe nos comentários os seus resultados. Eu espero que este vídeo tenha agregado valor à sua vida. Se gostou, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos. Não se esqueça também de subscrever o meu canal, caso ainda não o tenha feito, e juntar-se a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que dispendi a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.